Olá pessoal, aqui é o Hermano e estou gravando este vídeo no dia 1º de outubro de 2020. Vamos trabalhar aqui com a disciplina de redes de computadores 1, curso de tecnologia e sistemas para a internet, UTF-PR, campus Guarapava, Paraná. Neste vídeo nós prosseguimos aqui com o nosso estudo sobre protocolos de roteamento. No vídeo anterior vimos como funciona o protocolo HIP, que é o Rote Information Protocol. E agora nós vamos trabalhar com o protocolo SPF, que é o OpenShortestPathFirst. Muito bem, vamos anotando aqui na sequência o que nós vamos trabalhar. Nossa ideia é verificar aqui como o protocolo SPF seria configurado nesta topologia. A gente já fez esta topologia aqui, já configurou em vídeos anteriores, inclusive com este endereçamento. E todos os dispositivos já conversam com os vizinhos e o DesktopX e o Y, eles também já conseguem, já tem rota padrão, mas não conseguem se comunicar diretamente entre eles. Este papel de roteamento nós vamos deixar ali para o protocolo de roteamento. Neste caso agora nós vamos configurar o protocolo SPF. Vamos ativar um Wireshark aqui para capturar entre o roteador A e o roteador B. E vamos ativar outro Wireshark aqui para capturar os pacotes SPF entre o roteador A e o roteador E. E vamos fazer uma configuração básica. Nós temos aqui o roteador A. O roteador A está conectado a três redes. Tem três interfaces, três redes. Uma rede é esta aqui, a rede zero. Temos aqui a outra rede que está conectada ao roteador A, que é a rede 16. E a rede 32, que liga o roteador A ao DesktopX. Então são três redes aqui para divulgarmos com o roteador A. Assim como a gente fez com o protocolo RIP, é praticamente a mesma ideia divulgar também o roteamento junto ao protocolo SPF. A parte de comandos é bem simples. A gente vai fazendo passo a passo aqui e a gente vai compreender na medida em que a rede vai se configurando. Então vamos para o Configure Terminal e vamos utilizar o comandinho router SPF para entrar no modo de configuração do protocolo SPF. Notem que aqui não mudou nada no Wireshark. O Wireshark ainda continua capturando, mas não tem nenhuma informação do SPF. Vai aparecer alguma informação agora quando eu divulgar a primeira rede, a rede zero, barra 30. Aqui é necessário eu especificar qual área pertence a essa rede. Todas as minhas configurações aqui neste vídeo vamos utilizar a área zero, que é a área de backbone. A ideia é que o SPF permite ali você subdividir a tua rede de roteamento em áreas menores. Então você pode enumerar essas áreas, sendo que a área zero é a que interconecta todas e também é chamada a área de backbone. Então pode ter, por exemplo, as áreas 1, 2, 3 e assim por diante, e todas elas conectadas à área zero. Não é o objetivo do nosso vídeo, dessas aulas também. Nosso objetivo aqui é fazer um roteamento SPF simples para compreendermos como funciona o protocolo. Então na hora que eu teclar um Enter aqui, notem que o protocolo SPF entre o A e o B já começa a divulgar informações. Também não vou me estender no conteúdo do pacote SPF, o que podemos ver aqui que ele é encapsulado em um datagrama IP. Então o SPF também é camada 3, ele é encapsulado diretamente ao protocolo IP. Estamos utilizando a versão 2, aí a última versão. É um pacote de hello, ou seja, é um pacote simples em que o SPF manda informações para os nós vizinhos avisando que ele está ativo. O SPF usa o endereço IP de destino de classe D, 224.0.0.5. O RIP nos vídeos anteriores ali, vocês devem lembrar que a gente utilizou o endereço IP 224.009 para o protocolo RIP. Então esse aqui é o endereço IP de classe D reservado para isso. Aqui temos o identificador do roteador. O roteador ele é identificado ali pelo maior endereço IP. A ideia é a gente não duplicar o endereço IP na rede, porque dentro do SPF cada roteador tem uma identificação única. É possível modificar esse identificador também, mas aqui vamos manter no padrão em que ele seleciona. Vamos verificar aqui os endereços IPs do roteador A. Show interface. A gente consegue ver que o roteador A tem o endereço IP 1, o endereço IP 18 e o endereço IP 33. Então é por isso que ele se identifica como se fosse o maior endereço IP. Muito bem, veja que esse pacote Hello, ele aparece de 10 em 10 segundos. Então aqui nós temos a cada 10 segundos o SPF manda um Hello para os vizinhos. Se um 9zinho ali ele não recebe um pacote o SPF, ele se identifica, ele considera a interface que a interface tenha falhado. Nós temos aqui Router Dead Interval, ou seja, 40 segundos ali para ele manter ali uma rota ativa. Então depois desse tempo ali ele considera uma rota, essa rota, esse link desativado. Vamos lá. Mais detalhes aqui sobre o protocolo eu estarei verificando nos próximos vídeos, apresentando para vocês nos próximos vídeos. Neste vídeo nós vamos tentar fazer aquele teste de convergência que a gente fez com o protocolo HIP. que a ideia é a gente fazer com que entre o roteador B e C haja uma falha. Então entre o Desktop X e Desktop Y eles terão que, o ping entre eles fará com que os roteadores mudem de caminho e escolham um caminho mais longo para poder entregar os pacotes. Então vamos verificar aqui o que acontece. Vou fazer o seguinte, vamos verificar mais algumas informações. Alguns comandos a mais aqui, nós temos o show, IP, OSPF, interrogação, eu tenho várias opções. Um comando interessante aqui é o database, em que ele me mostra os link states que eu tenho disponíveis. Aqui são os roteadores identificados, então o meu roteador ele se identifica como o 33. 3, vamos jogar aqui o roteador B para comunicar também. Então o roteador B ele está ligado nessa primeira rede e na segunda rede aqui que é a rede 4. Vamos divulgar no roteador B, fazer ele conversar com o roteador A. Então configure terminal, router OSPF, network 200000 barra 30 e agora a gente coloca área 0. A hora que eu der um enter, vejo que os dois vão trocar mensagens de hello. Então aqui o 200002 também já está se comunicando, já está mandando o hello pact. Aqui eles já trocaram informação de DB Description. Esse pacote aqui, DB Description, ele manda detalhes para ser armazenado em banco de dados, tem um número de sequência e tal, não vamos nos ater. Só verificando aqui algumas informações de momento, vejo que o roteador B escolheu o maior endereço IP dele, o 200005 como identificação. E aqui eles já têm informações trocadas entre eles. Nós temos o LS Request, que é o Link State Request. Ele é um tipo de Link State Advertising, que está avisando. Aqui nós temos o 2 avisando para o 1 e temos o 1 avisando para o 2. e eles fazem um update entre eles. O Update Packet, que é o LSU. LSU Update. Ele avisa que tem uma rede conectada. A rede que ele está conectado é a rede 200 com a máscara barra 30. E a métrica é 10, nós temos o valor de métrica 10. Esse aviso do roteador A para o roteador B e do roteador B para o roteador A é a mesma coisa. Ele avisa que está ligado na rede 200 com a máscara barra 30. E aqui ele tem uma métrica de tamanho 10. Nós vamos descobrir como essas informações são utilizadas. Vamos verificar. E o LSA é uma confirmação apenas do update. Então, ele faz um acknowledgement avisando que a informação está ok. A partir daí, os dois só estão trocando pacotes hello. Vamos ver o que aparece entre eles aqui. O show IP e o SPF Database já mudam um pouco. Ele tem uma rede para divulgar, que ele está divulgando, que é o link ID 200.01. Ele identifica o link também. E tem o roteador ID aqui, e os dois estão identificados. Olha só, tem o 200.05, que é o roteador B, e o 200.03.03, que é o roteador A. A mesma coisa aparece no B. Aqui está, olha só, o 5, que é o B, e o 33, que é o A, e ele divulga o link 1, que ele está conectado. Muito bem. Com essas informações, agora nós podemos até verificar como está o roteamento. Nós fizemos ali uma divulgação só entre o A e o B, né? Então, o show IP e o Rote, vejam que não tem novidade nenhuma. Aparece uma rota para a rede zero, mas aqui é porque ele já tem essa rota diretamente conectada. Então, o que vale é diretamente conectada, mas ele está apresentando aqui. Em geral, os roteadores não apresentam ali uma rota que é diretamente conectada. Nós temos aqui a distância administrativa e a métrica 10. Já calcularemos, já veremos como funciona essa métrica e distância administrativa em comparação com o RIP. Vamos verificar aqui primeiro como funciona a parte de convergência. Aqui, mesma coisa, o roteador A também não muda muito, ele vai ter as mesmas redes. Ele não aprende uma rede nova com o Uzinho. Mas o show IP ou SPF Rout, ele já diz que ele tem uma rede conectada aqui. Ele sabe que tem a rede zero, que ela é divulgada e conectada. Então, show IP ou SPF Rout, já aparece a rede conectada diretamente pela ETH1. Agora, lá no roteador A, eu vou divulgar as outras redes que faltam. Eu já divulguei aqui a rede zero, vou divulgar a rede 16 e a rede 32. Vamos ver o que acontece. Então, configure terminal. Router OSPF, network 200.0.16, barra 30. Falta o área zero aqui. Beleza. Veja que o Areshark de baixo também já vai começar a mandar o hello. O roteador A poderá receber essas informações. E aqui tem uma informação interessante. O roteador 1 informa para o roteador B imediatamente. Assim que eu dei Enter, ele já avisou o roteador B que tem um LS Update, um Link State Update. Ou seja, uma atualização do estado do link, do estado do enlace. E aqui o roteador B responde. Ah, beleza. Respondeu. Respondeu por Multicast também, um Acknowledgement, que ele atualizou essa rota. Então, vamos ver aqui a rota que ele enviou por LS Update. Aqui está o LS Update Packet. Veja que vai aparecer aqui, ele tem dois links. Ele tem o 200.0.1 e ele tem o link 200.0.16, barra 30. Que a ligação entre o E e o A já está divulgada entre eles. Vamos ver a tabela de roteamento. Aqui já aparece duas redes. Mas vamos, a partir de agora, verificar como funciona o Show IP, o SPF e ROT. Que aqui acho que tem um rota por rota. Beleza. Então, já temos duas redes aqui trabalhando com SPF. A rede 0 e a rede 16. O roteador B também vai ter essa mesma informação. A rede 0 e a rede 16. Vejam que ele tem... Aumenta a métrica, né? Ela vai de 10 para 20. E aqui a métrica se mantém porque o roteador A está conectado diretamente às duas redes. Agora, basta eu continuar divulgando as redes. Então, vamos lá. Configurei terminal. Opa. Router OSPF. Network 200.0.32, né? Que é a rede. Barra 29. A área 0. Vamos ver aqui como que aparece no roteador B. Show IP, o SPF, o ROT. Vejo que apareceu a rede 32. Com a métrica 20. E assim eles estão divulgando. O roteador A, o que tinha para divulgar, já divulguei. No roteador... Vamos fazer o caminho contrário agora. Vamos lá no roteador E. Configurei terminal. Router OSPF. Vamos ver quais são as redes conectadas ao roteador E. O roteador E, ele tem duas redes conectadas. Ele tem esta aqui. A 12.30. E ele também tem a rede 16.30. Então, network. Divulgo a rede 200.0.0.12.30. Área 0. E network 200.0.16.30. Área 0. Veja que aqui vai aparecer uma rede a mais, já. Lá no roteador B. Só conferindo, ver se o endereço IP está certo. 16.0.30. Já era para ter aparecido. 200.0.0.12.30. 200.0.0.16.30. Ele apareceu o roteador como vizinho. 18.0.0. Apareceu a rede 16 aqui. Vamos ver aqui se apareceu a rede 16. Beleza, já tem quatro redes lá no roteador B. Agora, o roteador D também pode divulgar. Vamos lá. Configure terminal. Router OSPF. As redes que o roteador E está conectado serão esta rede. A rede 12. E a rede 8. Então, a rede 8 e a rede 12. Network 200.0.8.30. Área 0. E Network 200.0.12.30. Área 0. Vamos conferir aqui, ver se já está aparecendo o roteamento. Show IP OSPF Rout. Vai aparecer agora uma nova rede, que vai aparecer a rede 8. Então, ele não divulgou ainda com o roteador D. O roteador E, mas já era para ter aparecido. Vamos ver se não tem algum erro de interface entre eles. Não, já apareceu. Está aqui. Vamos ver se apareceu lá no B. Apareceu até lá o roteador B. Ó, 40 é a métrica para chegar até o roteador D. Agora, podemos aqui configurar o roteador C. Outro SPF. O roteador C, nós temos aqui ligado ao roteador C. Temos três redes. Esta rede é a 4, a 8 e a 40. Vamos divulgar essas redes. Então, Network 200.0.4.30. Área 0. Network 200.0.8.30. Área 0. E Network 200.0.4.30. Barra 29.0. Área 0. Essa informação já vai aparecer aqui nos roteadores vizinhos. Vamos conferir aqui no roteador A. Já apareceu até a rede 40. Tanto que já deve até funcionar aqui. Eu fiz o roteamento por baixo. Vamos ver. 200.0.42. 42 é o endereço IP do Desktop Y. Olha, já consigo pingar o Desktop Y. Se eu fizer um trace route. Olha só. Ele passa pelo roteador A, que é o 33. Passa pelo E, que é o 17. Passa pelo D, que é o 13. Passa o C, que é o 9. E chega no Desktop Y, que é o 42. São cinco saltos para chegar até lá. Pessoal, continuem no próximo vídeo. Vamos continuar essa configuração no próximo vídeo. Aguardo vocês. Até lá.